E aí gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Vocês sabem quem eu sou, sou o Pedro Renan, professor aqui, mas hoje é o famoso vídeo pra avisar, com barulho na rua e tudo, que não vai ter vídeo. Vídeo de conteúdo, pelo menos. Eu acabei ontem dormindo muito tarde. Pra quem assistiu o vídeo sobre Semana de Arte Moderna, dia 22, eu fiz esse vídeo, ele saiu bem tarde, eu tive problemas na edição com ele, mas ele ficou muito bacana, tá? No final ficou redondinho, inclusive eu acho que vocês devem ir lá assistir, porque primeiro quem vai fazer vestibular, quem vai estar estudando ou não tá, vai lá porque tá muito bacana. E acabei que eu dormi tarde, né? Quando eu tô de férias, o trabalho formal, a gente acaba meio que perdendo noção do tempo. E eu acordei, acordei tarde, fiz o almoço e eu tô indo no médico agora, então hoje não vai ter tempo de fazer vídeo de conteúdo, de preparar. Eu tô com um problema de asma, bronquite, sei lá o quê, tô tendo umas reações alérgicas e aí eu e a minha companheira Vivian, nós estamos indo no médico pra ver o que que tá acontecendo aí comigo aí, que eu tive, esses dias a minha cara ficou bem inchada também, não sei o que que é, né? Mas eu até faria esse vídeo aqui no Stories do YouTube mesmo, pra vocês acompanharem, porém o Stories, ele me deu a chance de fazer o primeiro vídeo, eu não tô conseguindo mais fazer, não sei o que que é, então eu preferi gravar um vídeo mesmo pra avisar vocês. e enquanto isso a gente fica aí com outros conteúdos. Se vocês não foram lá ver o vídeo sobre Semana de Arte Moderna, é um dos vídeos que eu mais gostei de ter feito, a preparação dele foi muito bacana, ele tá redondinho mesmo, sabe? É importante que a gente tenha, às vezes, que a gente interaja com os nossos youtubers, que a gente possa lá verificar, ver como é que os vídeos estão. Então, a gente tá no mês de janeiro, geralmente os meses de dezembro e janeiro, em geral, eles não são muito bons para os criadores de conteúdo, né? As visualizações caem, assim, drasticamente. E pra um criador de conteúdo de educação, é pior ainda, porque, justamente porque a gente tá em período de férias escolares, os vestibulares de segundas etapas estão passando, então é um período meio sombrio pra youtubers, edutubers, né? Então, assim, eu peço pra que vocês me dêem essa força aí, vão lá assistir, dá uma curtida, às vezes comenta. O engajamento é muito importante por conta do algoritmo do YouTube, né? O engajamento, ele conta muito pra gente. Não se sintam obrigados a deixar a curtida, se vocês não gostaram do vídeo, vocês podem descurtir, que proteção do algoritmo, todo mundo sabe disso, que ele não tem tanta diferença. Mas, às vezes, pro YouTuber, funciona como uma interação. E mesmo que você discurta, pra mim, pelo menos, eu uso isso como uma forma de avaliar se o conteúdo tá sendo bem feito ou não. Então, a descurtida num vídeo não é sinônimo de, pra mim, pelo menos, de raiva, de... Ah, a gente tem que fazer as nossas autocríticas diárias, né? Bom, então é isso. Amanhã eu volto com mais vídeos, com um conteúdo melhor pra vocês. Grande beijo! Fui! Fui!